Paísca queimou o chão, que jogo é esse? Logo mais tem Arsenal e Manchester United aqui na tela da EA Sports. Boa noite, galera! E que noite! Noite estrelada aqui no Emirates Estelho para esse jogo ao vivo! Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui comigo colado na cabine para comentar o jogo. É a Premier League invadindo a sua tela. Vamos acompanhar de perto mais um jogo. É Arsenal e Manchester United. Essa partida vai ser legal de assistir e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Memória caiu! Quase, quase deu para o Arsenal na UEFA Europa League em 2019. Chegaram até a final, mas o Chelsea se provou mais forte do que os Gunners. Eu sinto pela lenda Peter Cech. O goleirão se despediu dos gramados perdendo o título e levando quatro gols do ex-clube. Está na tela a escalação do Arsenal para o jogo. Gabriel está pronto para jogar com o Salibar, o miolo da defesa. Bucaio saca, vem para o jogo com Gabriel Martinelli jogando aberto. E Gabriel Jesus fecha a escalação no ataque. E o Manchester United está escalado para o jogo. Tem de gelo gol. Luxor vai começar com o Van Bissacca nas laterais. McTominay será titular com o Eriksen no meio. E Martial fecha a escalação no ataque. O Arsenal toca na bola, começa o jogo. Avança bem, ganha campo. É para fazer! Gol! Para abrir o placar do jogo! Logo no comecinho! Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou para finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. Gol! 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 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Shaw! Martínez! Shaw recebe! Luque Shaw! Eriksen! Shaw recebe! Bruno Fernandes com ela! O time toca a bola com paciência! Ela sai! Arremesso para o Arsenal! Bodegarde! Boa bola por cima! Boa bola para o Rashford! Falta! Falta para o Manchester United! Ficou só no papo! Na ameaça! Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial! 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 Não passa da barreira! Bial! Atento! Arrepia o cruzamento! Eriksen entrega a bola de graça, passa errado. Podegaard. Bruno Fernandes com a posse. Rashford. Faz o corte, vai para o meio. Tentou de muito longe para o gol. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Zinchenko. Xhaka. Podegaard. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Bola enfiada, tem chance. Impedimento. Quem tem pressa come cru. E quente, Caio. Acabou se precipitando e caiu na linha de impedimento da defesa adversária. Vai descendo para o ataque. Cortou, da ponta para o meio. Podegaard recebe. Podegaard. Aparece bem. Gol! É o segundo dele no jogo. Está com o peito estufado, com o queixo erguido. Autoestima em dia. A movimentação para fazer o gol foi muito boa. Estava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só atirar do goleiro e correr para o abraço. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Rafael Varane. Bola no Mantoni. McTominay. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Estão pressionando a saída de bola. Xhaka. Não chega ao passe do Arsenal. Uma defesa corta. Bruno Fernandes. Gabriel Jesus. Podegaard. Livre. Viu? Mandou por cima. Para fora. Ele tentou o golaço. Olha lá, Bebeto. Pegou ela no ar. Bateu para fora, Caio. Grande Bebeto. O rei do vôleio. Eriksen. Recebe. Vamos sacar. Abriram o espaço. Manchester United pode avançar pela beira do campo. É para fazer e diminuir. Bloqueia bem o chute. Recebe o xó. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É para achar espaço na marcação. Bola levantada lá na confusão. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. A marcada falta ia para o Arsenal. Chega bem para roubar. Martínez. Martínez. Rashford recebe o passe. Por cima, a bola é boa. Com ela, Vambissaka. Sai o cruzamento. Lá no meio. Afastou mal o cruzamento. A bola ainda está viva. Protege. Está sob pressão. Martial. A chance. O goleiro pega. Dá rebote. Bruno Fernandes com ela. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Gostei de ver, Vilani. Foi bem demais o goleiro agora. Parou uma bola bem complicada. Pois é, Caioba. Mas a pressão continua. Sem ficar com a bola no pé, difícil. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Não, 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 não. Não deu em nada. Gabriel Jesus. Lá vem o Arsenal para o ataque. Bora com o Saka. Quero ver, é para fazer. E o gol. Meu goleiro, parece uma peneira. São três de vantagem. Revendo, fica claro. Boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo. De cara para o gol, para marcar. O primeiro tempo, avasalador. Placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. Marshall. Rashford recebe o passe. Bruno Fernandes. Está com Rashford. Cruzamento para o meio da área. Gol! É do Manchester United. Esse é o replay. Foi um belo cruzamento. Na medida, o companheiro estava ligado no lance. E testou firme para o fundo do gol. Gol! 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 O placar mostra! O placar mostra! 3 a 1! Martinelli com a bola. É falta a favor do Arsenal. A batida vem curtinha. A batida vem curtinha. Xaca. Xaca. Bola para o Rashford. A bola é para o Martial. Tranquila a defesa. O Arsenal vem sendo dominado. O adversário está muito mais tempo com a bola nos pés. Mas essa posse menor não significa menos volume de jogo. O time soube ficar na frente. E isso é o que vale de verdade. E agora Caioba. Vamos tentar recuperar. Tem que correr atrás para recuperar a bola. Bruno Fernandes. Desce Rashford. Tem campo para jogar no ataque. Rashford. Impedimento marcado. Estava adiantado. A etapa inicial de jogo está acabando. Derrota parcial do Manchester United. E que derrota é essa? Caiô Ribeiro. Faltou equilíbrio em campo, Vilani. Defensivamente deram espaço e pagaram preço alto. Precisam corrigir isso ou vai ficar ainda mais difícil tirar dois gols de diferença sem levar mais gols depois do intervalo. gols de novo. Gol. Bate ao papel. Defendeu meu goleiro. Eriksen bateu no meio. gols de novo. Da esperança. Falta um. Parecia tudo perdido. Eles voltam para o jogo. Tá aí o replay. Boa cobrança de escanteio para a área. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances para o goleiro. Manchester United reage e mete fogo no jogo. Falta um gol para o empate. Frio. Desarma dentro da área. Bruno Fernandes. Bola no Mantoni. O United gira na frente da área buscando o espaço. Defesa tranquila. Saca entrega a posse de bola. Rashford, pra fazer. Gol. Empata o jogo. Eram três gols atrás do placar. Maravilha. Eram três gols atrás do placar. Vamos nessa. Começa. Toca na bola o Manchester United. Começa o segundo tempo. O segundo tempo. O segundo tempo. O segundo tempo. Rashford. Vai bem. Vai bem. Desarma na defesa. Lei da vantagem. Segue o Arsenal com a bola. Aparece. Intercepta. Acaba com o ataque. Segue com a bola no ataque. Bruno Fernandes cruza na área. Corta o cruzamento. Manda pra longe. Vai pro Rashford. Bola alta. Rashford. Cruzou. Bola mais longa. Mas o goleirão tranquilo fica com ela. Saca. Bom desarme na defesa. Sem falta. Juan Bissaka. Anthony. Chega bem na bola. Manda pra lateral. Aaron. Wan Bissaka. McTominay. Toca no Eriksen. Cruzamento pro meio da área. Intercepta a bola no ataque. Bateu forte. Bateu forte. Perdeu, Caio. Encheu o pé, mas sem direção nenhuma. Vilani. Passou longe. Gabriel Jesus. Salibá com ela. Por cobertura. Boa bola. Martinelli com a bola. E ela fica no meio do caminho melhor pra defesa. Eriksen. Martinez. McTominay. Bola no Anthony. Vai ganhando o campo. Manchester United. com ela. Van Bissaka. Sem esforço. Caio no colo dele. Agarra firme a bola do cruzamento. O relógio marca. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. Tomas partem. Tomas partem. Atenção. 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 rebote. O rebote. Bola do goleiro finalmente. retoma a bola. Reschford. 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 Recebe o passe. Desce. Chega bem pra roubar. Desce para o ataque. Defendeu o De Gea. Fecha o gol. O De Gea foi bem demais nessa. Tava faltando chance pra passar a frente no placar. Mas tá aí o escanteio. A torcida acordou. Em vez do cruzamento. Esquanteio curto. Bora com o Saka. Saka com a bola. A marcação bloqueia. O Manchester United perde a posse da bola. Passe errado. Defendeu o De Gea. Soque a placa. Teremos mudança. Bola curtinha. Não quis cruzar. Bola com o Saka. Cortou. Cortou. Da ponta. Pro meio. Glória. Glória. Recebe Jesus. Pega o goleiro. Barra. Jogo parado. Vai entrar. Sangue novo. Jogo parado. Vai entrar. Sangue novo. Jogo parado. Sangue novo. Cobra curtinho. Prefere não cruzar. Chega bem, acaba com o ataque Varane Diogo Dalô Chegamos a marca de 30 do segundo tempo Ele vacilou, perdeu a posse da bola Vai jogando como dá, tá sentindo a lesão, ele vai na pura raça Bola cruzada, tem gente E recuperou no ataque Bruno Fernandes com ela Bote preciso na área O Arsenal recupera a bola E ainda pode desempatar nesse final de jogo A torcida empurra o time Não tá satisfeita com o empate Desarma, bota a bola pra fora Arremesso Chaka Vai em direção ao gol Chaka Certo, o goleiro manda pra longe Escanteu confirmado, o Arsenal vem pra área Que era a vitória no final Placa levantada O Manchester United muda Atenção, escanteio curto O Degar Recebe saca Na bola Bote preciso na área A arbitragem foi firme não marcar o pênalti E a torcida não gostou dessa decisão Bom corte Eles vinham com perigo Vai chegando o Manchester United Não quer o empate Tá acabando o jogo E o goleiro pega Fica com ela Chama de meu bem Sancho Sancho perde a posse da bola Errou A torcida solta o grito do fundo Da alma do fundo do peito É só a vitória que interessa aqui Caiô Ainda tem tempo, Vilani E dá pra desempatar o jogo A torcida tá fazendo a parte dela Sancho Lançamento pelo alto Quero ver Opa Impedimento marcado O que é que faltou no ataque, Caio? Especialista centroavante na posição Eu entendi a ironia Viu, seu traíra? Você tá falando que eu ficava impedido direto, né? Faltou um pouquinho de paciência E confesso que pra mim também faltava Reta final do jogo Vem ataque do Arsenal Quero a vitória Tomas partei com ela Bruno Fernandes com a posse Antony Tira a bola E sem falta Arbitragem pede mais três minutos Chega a marcação Tira pela linha lateral Continua avançando Continua avançando Odegaard recebe Protege Usa bem o corpo Saca Esconde a bola Protege Tenta proteger Disputa firme Pega o goleiro Milagre dos minutos finais Salvou a pátria Vilani O placar segue empatado aqui Não falta muito Levantamento Saca na área Defendeu Para evitar o segundo gol Caioba Aqui não E não deve ter sido o último capítulo Dessa história Tá bonito esse duelo Tenta proteger Tenta proteger Obrigado.